Música Bom dia galerinha, bom dia não, nossa agora são, agora são, que horas são agora? 2h08 e eu cheguei aqui no restaurante, vou almoçar agora, o dia tá lindo e tava tendo um evento, tá tendo um evento hoje na cidade aqui perto, que tava voando uns aviões, eu não sei de onde que são esses aviões e tava fazendo acrobacia e tudo E a hora que eu percebi, assim, era 20 minutos só de acrobacia, e a hora que eu percebi que os aviões eu conseguia ver ali, da frente de casa, eu saí correndo assim, catei a câmera, a hora que eu catei a câmera eu tava pra atravessar a rua, os aviões passaram em cima de mim, não consegui pegar nenhuma imagem Mas eu roubei a foto aqui do, do boot show da minha fábrica, do chefe da minha fábrica, vou postar aqui pra vocês verem aqui E queria ter filmado um pouco pra vocês esses aviões voando, tavam fazendo umas acrobacias, tavam fazendo desenhos no céu, mas eu também não consegui pegar porque acordei tarde e agora vou almoçar e vamos comigo Que o dia tá muito bonito, e vou mostrar pra vocês aonde eu for, beleza? Esse é o cardápio do restaurante, que é um restaurante familiar que fala também, né? É... Wi-Fi de graça E daí, quando eu venho aqui, eu gosto de pedir esses assim, ó, que chama Teichoco Que vem tudo assim, ó, vem assim, é a mistura, o arroz, uma sopa de miso e tsukemono Ah, e vem salada também Eu pedi esse aqui, que é empanado de porco, né? Que chama Rosso Capsa E esse aqui é tipo o nosso, como é que fala? Milanesa? Tipo milanesa, só que a casquinha é diferente, né? E daí vai vir tudo isso aqui, a hora que chegar, mostra pra vocês Então, o meu gutio, ele tá mandando umas fotos aqui do negócio, do avião que teve E eu tô pedindo pra ele o vídeo, né? Que ele gravou também, vamos ver se ele me envia o vídeo Se eu conseguir o vídeo, eu posto aqui pra vocês, né? Mas ele me mandou aqui pelo Face E eu não consigo roubar o vídeo dele, por que que eu não consigo roubar o vídeo dele ali? Os aviões fazendo o coração Eu não pensei que eu ia fazer tudo isso, não, mas... Da hora, da hora, eu devia ter ido lá, devia ter acordado mais cedo Cabeção, viu? É de coração Pô, minha comida Arroz O porco A carne de porco A milanesa, né? Como a gente fala Esse é o molho que você tem que usar Esse aqui é... Da ikon Como que tá o da ikon em português? Nabo Nabo Conserva de nabo E uma sopinha de... Com algas e miso Essa aqui é tipo um almoço meio que tradicional japonês mesmo E... Vem assim, é uma baratinha, né? Assim, você come assim, porque você paga... Quanto que a gente paga? 590 E você come bem Almoça bem E... E é uma coisa bem balanceada Vou comer que eu tô salivando já Não tô conseguindo nem falar Comi Barriga cheia E agora vamos fazer a compra E... A mãe precisa ver sapato E... Eu precisava ir na farmácia comprar um creme novo Pro rosto E acho que é só Vamos, 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 vamos Nossa, tá... Ontem eu fui na dança depois de um mês E os meus músculos estão doendo demais, meu Demais, demais Tá tudo dolorido hoje Mas... Vamos aproveitar a folga, né? Já que o dia tá bonito também Gostei desse tênis vermelho aqui, ó Tem que pedir pro teiro Tem os da... Da de chip Vem aqui no donk Atrás de uma loção E não acho... Não tô achando que tem muita coisa aqui Acho que vou ter que ir procurar na farmácia mesmo É... É uma loção que falou que clareia as manchas da pele E deixa a pele mais bonita Coisas de mulher, né? E não achei, não achei aqui Ah, os aviões? Parece que eles vão embora 4 e meia Vou ver se eu vou lá no porto de novo nesse horário Ver se eu consigo pegar eles indo embora Sem... Sem show Mas pelo menos eles indo embora, né? Vai dar pra pegar eles... Partindo! Da onde que eles vieram eu também não sei Olha a variedade de tintas que tem aqui no Japão E cores também Pra você tá tingindo o cabelo de várias cores Tem tintas coloridas também Tem muito tipo, muito tipo E você pode brincar bastante de tingir o cabelo como eu gosto Só que dependendo do serviço que você tá Não pode tingir, né? Tem até o shampoo tonificante Que falam? Ali no Dunk eu achei uns salgadinhos diferentes E eu comprei e vou fazer um vídeo Comendo esses salgadinhos diferentes Aqui tem uma variedade enorme de prínculos Prínculos? Que fala? Acho que é Aí, esse é de frango Essa é uma pimenta com, sei lá, com cebola Você senta muito erdida esse negócio aqui Esse é de cebola também É... Não sei do que exatamente é em português, mas... E esse é tradicional com salgadinho Ó, pra quem mora no Japão, edição limitada Sorvete de coco Esse aqui tá aprovado Então, galera, tá pra os aviões irem embora 4 e meia Agora são 4 e 20 Não vai dar tempo de eu sair do mercado aqui correndo pra ir lá filmar eles irem embora Mas o meu chefe me manda todos os vídeos que ele gravou Que ele tava lá na hora que tava acontecendo o show E eu vou colocar aqui pra vocês assistirem um pouco como que foi Que foi bonito É... pelas imagens Foi bonito, imagina pessoalmente Pena que eu perdi Espero que a próxima, se tiver Eu possa ver com os meus próprios olhos Certo! Ó sirlinha! Ó, ó,flower comigo! Ó, com pestaques! É picado!! Sim, 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 sim. Oh,凄い! Oh,凄い! Kira! Oh,来た,来た! Aqui em frente da farmácia Só que eu vou mostrar pra vocês Aqui a frente da farmácia Que tá escrito o que até vende Aqui dentro dessa farmácia Tem pão, leite Ovo e bebidas alcoólicas Mas os negócios aqui Esse, esse, esse Pra queimar gordura Ele ajuda quando você faz exercício E queima gordura também Tome bastante isso aqui Proteína E essa água aqui também Que tem a mesma Como é que fala? Mesma coisa que contém nesse negócio aqui Pra ajudar A acelerar um pouco o metabolismo E queimar gordura Também gosto de comer bastante esse aqui Que é de conhato A uma gelatina natural Que fala que ajuda a deixar A emagrecer e a deixar a pele Não, não elástica Os barrinhos aqui também É tipo um biscoito E tem proteína também Eu como bastante esse aqui também Tem bastante coisa interessante Como eu entrei na dieta mesmo Daí eu só consumo essas coisas Por um bom tempo E como eu quero um processo rápido De queima de gordura Então eu apelo pra essas coisas Na verdade eu não tomo nada Quando eu faço a dieta certinho Mas como só falta dois meses Pra chegar o verão E eu tô num Meio que um desesperozinho Pra obter o resultado Que eu tô querendo Então tem que apelar Pra essas coisas De acelerar o metabolismo Queima gordura E bastante exercício Sem parar Pra ver se até o verão A gente consegue o resultado desejado Um creme parecido Com o que eu tô querendo Que tem esse aruputim aqui Que é bom pra pele Que clareia, tira mancho Achei o creme também Vou levar o creme E esse negócio aqui Que ajuda a diminuir os poros Vamos ver se esse aqui é bom também Mulheres, vocês me entendem São cinco horas agora Acabou o domingão praticamente O tempo tá muito bonito Mas tá ventando muito E até que tá meio friozinho Eu comprei esse aqui É a primeira vez que eu comprei E vou experimentar Pra ver se é bom Porque granola Granola é tudo de bom, né? Principalmente ainda Se tiver uma proteína Ops Se tiver uma proteína Mas eu vou ficando por aqui O dele de vlog Aí é isso aqui Foi isso aqui hoje Um pouquinho só do meu dia E curtam bastante aí Deixa bastante like Bastante like Pra mim continuar fazendo vídeo Pra vocês, beleza? Então até mais Fui, tchau Até a próxima